Otite, uma dor insuportável, né? E quando é num bebê ou numa criança? Eu sou a Juliana Pina e esse é mais um vídeo da série Descomplica a Saúde do canal do Hospital Sírio-Libanês. Otite é uma doença muito conhecida por muitas pessoas, inclusive a gente já fez vídeo aqui no canal, é só procurar que você vai achar. Mas sempre tem algo novo a descobrir, por isso que hoje eu vou conversar com a doutora Georgiana e o doutor Renato. Doutora, por que a gente liga a palavra otite imediatamente à infância? Quando a gente fala em otite média, a gente pensa na infecção que ocorre na orelha média. Isso inclui a membrana do tímpano e os ossículos do ouvido, martelo, bigorne e estribo. Estes, eles estão numa região, numa cavidade preenchida por ar. Ar que vem do nariz através de uma comunicação que a gente tem entre o nariz e o ouvido, chamado tuba auditiva. Nos casos da otite média, ela ocorre basicamente por dois principais problemas relacionados à tuba auditiva. Uma má função da sua ventilação, que pode estar relacionada a quadros respiratórios, como uma rinite, ou uma passagem de secreção através dela, alcançando a orelha média. E por que isso é mais prevalente em crianças? Porque a gente tem uma diferença anatômica na tuba auditiva da criança para o adulto. Na criança, ela é mais curta e horizontalizada, basicamente nessa região do rosto, enquanto no adulto ela fica mais longa e oblíqua. Por isso, é tão mais comum os casos da otite média nas crianças do que nos adultos. E, doutor Renato, existe otite de repetição? Sim. A otite de repetição é definida como três episódios. Bem definida de otite média aguda, bacterianos em seis meses, ou quando tem quatro ou mais episódios em um ano. Nesses casos, é importante que a criança acompanhe com um especialista, o otorrinolaringologista, para tentar identificar a causa dessa otite de repetição, e, tratando essa causa, tentar diminuir esses episódios. Por exemplo, uma criança com uma rinite alérgica não tratada ou descompensada, ela vai acabar tendo mais propensão a ter infecções de vias aéreas superiores, com o bloqueio dessa região da tuba auditiva, comentado anteriormente, levando a episódios mais frequentes de otite média aguda. E, doutora, existe algum período do ano que possa facilitar a otite? Sim. Quando a gente fala em otite média aguda, elas são mais frequentes no período do outono e inverno. Por quê? Porque elas estão bem relacionadas aos quadros de vias aéreas superiores, igual eu expliquei. Então, estes, por sua vez, por serem mais prevalentes nessa época do ano, as otites médias agudas também são. Então, diferente das otites externas, que a gente sempre fala também, estas são mais frequentes no período do verão, que estão relacionadas a contato com muita água, de piscina e mar. E, doutor Renato, fone de ouvido pode causar otite? O uso frequente de fone de ouvido pode causar otite, mas aí não seria otite média. Ele pode causar otite, chamado otite externa, que ocorre na orelha externa, que é no canal, no conduto auditivo, que é o canal que vai da entrada do ouvido até a membrana timpânica. Então, o uso frequente desses fones de ouvido provoca uma infecção da pele desse conduto, que é chamada otite externa, que é a mesma relacionada, que nem foi comentado anteriormente, com frequentando piscinas, mar, ou manipulando o ouvido com hastes para tentar remover cera ou coçar o ouvido, isso também leva a aumento da causa da otite externa. E, doutora Jordiana, a otite pode causar surdez ou alguma doença mais grave? Bom, felizmente, boa parte das otites médias agudas, quando conduzidas adequadamente, elas não deixam sequelas. Porém, a gente pode sim ter casos de complicações mais graves relacionadas a otite médias, incluindo paralisia facial, mastoidite, labirintite, até complicações intracranianas mais graves. Algumas dessas podem sim levar a perdas auditivas mais graves e até irreversíveis. E a otite média com efusão, que a gente fala que é a otite média secretora, que é um acúmulo de líquido na orelha média, mas não relacionada a um processo infeccioso agudo, essa também pode levar a uma perda auditiva, mas que normalmente é transitória e plausível de tratamentos. Então, é importante citar isso também. Bom, obrigada, doutora Jordiana. Muito obrigada, doutor Renato, pelos esclarecimentos. É sempre muito bom a gente escutar respostas de especialistas. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha e aproveita e assista aos outros vídeos da série Descomplica Saúde aqui do canal do Hospital Ciro Libanês. Até já!